Eu tava me lembrando de uma história lá das bandas do Alegreti, né? Alegreti sempre tem história boa pra contar. E o cara foi no barbeiro, porque essa tradição também se mantém mais no interior ainda, né? De ter o barbeiro, cara. É um troço bárbaro isso, né? Bárbaro ou barbeiro? Bárbaro e barbeiro. Barbeiro é bárbaro. Porque ele é um cara que fica ali, já bate um pá, faz uma boa barra. O porã agora que tá com barba grande, assim, sabe a importância, né? Não é para ele dar aquele cuidado, barbeiro? É, verdade. E o nego velho um dia foi lá, sentou no barbeiro ali, tradicional da cidade ali. E aí o cara veio com uma navalha, assim, e veio com um potinho. E ele olhou pro cara e disse... Potinho, meu querido? Fica assim, senhora, o potinho é o creme. Creme? Pra mim? Pra mim não precisa creme, meu. Não precisa creme, eu sou do Alegreti. Olha, vou dizer o seguinte, eu sou do Alegreti. Pode ir direto na navalha. O senhor, olha, eu quero lhe dizer uma coisa, é até meio perigoso. Não, 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 direto na navalha. Aqui, ó, ó. Aqui é lata de macho, meu querido. Sou do Alegreti, meu. Vai grudar a ficha aí. Aí o cara pegou a navalha afiadíssima, assim, né? Na primeira passada que ele deu na bochecha do nego velho, saltou um monte de sangue. Aí o nego velho, para, 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 para. Vou ter que confessar uma coisa. Bota o meu espuminha que eu não sou bem de Alegreti. Sou líder manolviano aqui na divisa. Um abraço, mano, manolviano. Tá bom, tá justificado então. Seis e vinte e dois, Duda. Bota uma para nós aí. Na manhã do seu aniversário, uma mulher diz ao marido. Sonhei que você me dar um colar de diamantes, meu amor. O que acha que isso significa? Ele, olha, talvez você vai descobrir hoje, hoje à noite, meu amor. Aí naquela noite o homem chega em casa com um pequeno pacotinho, assim, né? Entrega para a mulher. Ela pega rapidinho, já rasga todo, faz aquele barulhão, aquele dedo, ansiosa, ela pega e encontra um livro. O significado dos sonhos. Outro contando, né? Não, foi boa, foi boa. Pô, que saudade desse personagem que tu fazia também. Como é que era o... O Aldo, o Aldo, o Aldo do Teutônio. O Aldo do Teutônio. O Aldo é legal, ele representa uma fatia legal da nossa audiência, que é a galera do interior, assim. Isso é legal, isso é legal. Contei, 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 contei. Isso é legal, isso é legal. Deixa eu só lembrar do roteiro da piada, assim. Tá, a professora todos os dias chegava na sala de aula e dava bom dia para a classe. Aqui nós vamos combinar o seguinte, cada vez que a professora der bom dia para a classe, vocês vão ser a classe e vocês vão responder o bom dia da professora, tá? Cada um com o seu comportamento de aluninho na classe. Então tá, chegou a professora. Bom dia, classe! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Que esquisito esse fim desse bom dia aí. De novo, no dia seguinte, ela... Bom dia, classe, querida! Bom dia! 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 Aí ela diz, não, mas esse fim desse bom dia aí não tá combinando com o bom dia que eu dou para a classe. Daí ela pensou, ah, cara, vou fazer o seguinte, vou observar mais uma vez. Daí no dia seguinte o Joãozinho não foi na aula e a professora chegou na sala de aula e lançou, Bom dia, classe! E a sala de aula... Bom dia, professora! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Aí ela pensou, opa, tem alguma coisa esquisita aí. Não tem o final esquisito do bom dia e o Joãozinho não tá aí. Eu acho que esse guri tá me sacaneando. Daí no dia seguinte o Joãozinho volta à aula, mas antes do Joãozinho voltar à aula, no dia anterior, ela combina com a turma. Olha só, amanhã eu vou dar bom dia para vocês e vocês não vão responder o bom dia. Vamos deixar só o Joãozinho responder o bom dia. Dito e feito, dia seguinte a aula, a professora chega e larga. Bom dia, classe! Aí a classe toda quieta e só o Joãozinho larga. Se fuder! Percute alguma coisa daí. Ah, é uma piada, um playboy. Playboy, um playboy paulista? Playboy paulista? Opa, com licença. Com licença. Eu vou ficar três meses e já volto. Saudade. Três meses. Playboy paulista perdido em uma estradinha de Minas. À vista um mineiro apoiado em um portão, mascando um pequeno ramo de mato. Chapeuzinho de palha, camisa xadrez e botinas. Ao seu lado, deitado um cachorro. Playboy se aproxima para pedir informação e diz... Opa, com licença. Por eu vai roubar todos os personagens dos caracolos. Onde fica a fazenda do João Mineiro. Aí o mineirinho, depois de longo tempo, pensando, olhando o playboy de cima a baixo, o mineiro fala... A fazenda do João Mineiro é aqui. Aqui é a fazenda do João Mineiro. Gostei desse Mineiro. Gostei, hein? Aí, ao tentar passar pelo portão, o playboy ouve o rosnado do cachorro, que ainda se encontrava deitado, mas muito atento ao forasteiro. Então pergunta o playboy para o mineirinho. Opa, o seu cachorro, ele morde? Com muita calma, diz o mineiro. Uai, meu cachorro não morde não, senhor. Nesse momento, o playboy dá um passo para atravessar o portão. Foi nisso que o cachorro ataca a sua perna, rosnando, mordendo, fazendo um tremendo barulho. E os seus dentes não largam a calça do playboy. Então o playboy, ainda com o cachorro agarrado na sua perna, fala para o mineiro. Opa, você não falou que seu cachorro não morde? E o mineiro. Uai, e esse cachorro não é meu? Boa! Bons personagens, hein? Gostei, cara, gostei muito dessa dupla aí. Paulista e mineiro, gostei, hein, Forazinho? Pô, saudade de você. Pô, que saudade, também tô com saudade. Mais três meses, a gente volta. Um dia, enquanto galopava, um cowboy encontrou um índio cavalgando. Ao seu lado iam um cachorro e uma cabrita. O cowboy começou, então, um diálogo com o índio. Olá, belo cão você tem aí, hein? Se importa se eu falar com ele? Cão não falar, diz o índio. Olá, cão, como vai? Fala o cowboy. Vou bem, obrigado, responde o cão. O índio fica absolutamente chocado e prossegue o diálogo. Esse cara é seu dono? Sim. E como ele te trata? Muito bem. Todo dia me leva pra correr livremente, me dá uma boa ração, me leva ao lago pra brincar uma vez por semana. O índio fica totalmente boquiaberto. Se importa se eu falar com o seu cavalo, ô índio? Cavalo não falar. Oi, cavalo, como você vai? Ah, muito bem. Esse aí é o seu dono? Sim, sim. Como é que ele te trata? Ah, muitíssimo bem. Nós cavalgamos, poca-ta, 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 regularmente. Ele me escova sempre, me mantém sob uma árvore para me proteger da chuva e do sol. Ele é muito bom pra mim. E o índio fica simplesmente abobalhado. Daqui a pouco o cowboy olha pro índio de novo e diz Se importa de eu falar com a sua cabrita? Cabrita muito mentirosa. Muito mentirosa. Gente, muito. Ah, essa foi boa, né, Polesim? Vai tudo, Nuno, então. Boa tarde, minha primeira mensagem aí. Vai uma piada da série. É velha, mas é boa. Quem manda é a Nani, de Criciúma. Ô, Nani. Dois casais estão jogando baralho. E, de repente, João deixa cair uma das cartas no chão. Quando ele se dobra pra baixo da mesa pra pegar a carta, ele nota que a mulher do Pedro, compadre dele, não tá usando calcinha. Embaraçado, João bate a cabeça na mesa, se levanta com um certo rubor nas faces. Mais tarde, João vai à cozinha pra pegar uma cerveja e a mulher do Pedro segue ele. Aí ela diz, você viu algo interessante debaixo da mesa? É, pode ser. Pode ser que eu tenha visto mesmo, é. João pensa um minuto e diz que tá meio na dúvida e até que se interessa e diz, tá, eu quero. Eles combinam de se encontrar às 14 horas da sexta-feira da semana seguinte, Quando o Pedro vai estar no escritório, aí o João automaticamente estará de folga. Chegou a sexta-feira, João vai à casa do Pedro e depois de uma sessão de sexo, como fazia tempo que ele não tinha, ele faz e paga os 500 reais combinados. Às seis da tarde, chega Pedro em casa, o marido, esbravejando. O João esteve aqui agora de tarde. Me diz, o João esteve aqui agora de tarde. A mulher desesperada. Ele teve, ele teve sim. E ele pagou 500 reais. Ele pagou pra ti 500 reais. Oh meu Deus, ele pagou, ele pagou sim 500 reais. Ah, que alívio. É que ele foi no meu escritório hoje, pediu 500 pilha emprestada e disse que ia deixar contigo aqui. Grande abraço pra Dani, essa foi boa. Outro conteúdo é mais engraçado, né? Do que que é feita a casa de Deus? De nuvem. Não, meu, sério. Não, não, não. Eu não sei, mas eu sei que é azul a parede, a cor da parede da casa. Não, já dizia o Tchalli Brown. Isso. O meu, sério, é inacreditável isso aqui. Do que é feita a casa de Deus? Casa de Deus é feita de amor. Cafinha, tu e teu padre, responde pra mim. Irmão, não sei. Sabe do que que é? É de Alve Maria. Oi! Mais Alve Maria. De Alve Maria. Aí o Joãozinho chega atrasado na escola, na segunda-feira. E aí quando ele entra na escola, a professora lança. Mas de novo atrasado, Joãozinho? Sim, professora, mas não é mesmo a senhora que diz que nunca é tarde para aprender. Rapaz! Esse guri é muito ligeiro. É. Mais uma da escola. Mais uma vez o Joãozinho chega atrasado na escola e a professora pergunta. Mas o que que houve desta vez, menino Joãozinho? É, puta que pariu, fui atacado por um pitbull no caminho da escola, o senhor nem imagina. Nossa, um pitbull! Está tudo bem? Ele mordeu você? Não, mas mordeu, ele não mordeu, mas ele comeu toda a minha lição de casa. Rapaz! É rápido, guri, cara. Comunicado aos gaúchos. O Ministério da Saúde observou que os gaúchos não entenderam as recomendações quanto aos cuidados e medidas de precaução ao Covid-19. Por isso, resolveram realizar a tradução para toda a gaúchada entender. São quatro. Primeira. Tchê! Não fica onde tiver uma montoeira de gente, igual mosca em bicheira. Dois. Não precisa, olha aqui, ficar saindo e voar as tranças. Mas se precisar voar as tranças, não fica desfregando nos viventes. Respeita uma lonjura de mais ou menos uns dois metros. Terceira. Deixa de ser metida facão sem cabo e fica dentro do rancho, animal. Te segura um pouco, em vez de ficar galderiando. Quarta e última. Use esses tapafusas aí, xe. Se alguém te confundir com o cusco, com o focinheira, esquenta a moleira. Tu já é feio mesmo. Mas pelo menos não pega e nem passa pra ninguém essa pesca. Rapaz! Durante as perguntas no consultório do médico, o médico começa aquela sabatina e pergunta pro cara. O senhor fuma? Não, não. Nunca coloquei um cigarro na boca. O senhor bebe? Eventualmente uma tacinha de vinho, uma cervejinha. Faz exercícios? Todos os dias, doutor. Seis horas da manhã, tô lá. Exercício. Alô? Como está a sua alimentação? Quase vem o Bolsonaro. É. Sua alimentação, tá ok? Super balanceada, doutor. Só orgânicos aí, nada de fritura, não como doce. Tô bem, doutor. Então qual é o seu problema? Doutor, eu gosto de mentir, doutor. Muito bom. Então vamos lá, numa cidadezinha bem na divisa do Brasil, barra Argentina, a igreja enche pra missa das 10 da manhã. Argentino, brasileiro, prefeito, etc e tal. Aí o padre começa o sermão. Irmãos, estamos hoje aqui reunidos para falar dos fariseus, aquele povo desgraçado como esses argentinos que aqui estão. Coro generalizado na igreja, logo depois, maior tumulto. Argentino sai xingando o padre, briga na porta da igreja, garrafa voando, prefeito levou a mão na cabeça, indignado. Acabada a confusão, o prefeito foi falar com o padre na sacristia ali. Padre, pô, padre, pelo amor de Deus, pega leve. Nossos irmãos argentinos vêm pra cá, gastam nas nossas lojas, comem nos restaurantes, trazem várias divisas pra cidade. Não faz mais isso, por favor, a gente depende dessa receita. Durante toda a semana a cidade não falou de outra coisa, senão do padre e o sermão do domingo. Aquele zum, zum, zum todo, foi deixando as pessoas curiosas pra saber como seria o domingo seguinte. É bem verdade que uma parte já estava bem satisfeita, pois não morriam de amores pelos irmãos, né? Tem isso, finalmente chega o domingo, o prefeito vai à igreja e recomenda. Padre, tô aí eu aqui de novo, por favor, o senhor lembra da nossa última conversa. Não, por favor, não arruma nenhuma encrenca hoje, certo? Dê liga. Dê liga, aí começa a missa e o padre chega ao sermão. Irmãos, estamos aqui reunidos hoje para falar de uma pessoa da Bíblia, Maria Madalena, aquela mulher, a prostituta como essas argentinas que estão aqui. Ele mal acabou de falar e não deu outra pancadaria na igreja. Várias intervenções, pronto socorro, a galera indo pra lá, pra cá, o prefeito novamente foi direto. Padre, padre, pelo amor de Deus, padre, o senhor não me disse que ia pegar leve. Se eu não parar com isso, vou ter que pedir a sua retirada imediata da paróquia. Aquele zum, zum, zum foi pior ainda o dia todo. O papo só era o sermão e ninguém perderia a missa do próximo do domingo, né? É cada vez mais gente na missa. Na manhã do domingo, igreja parecia final de campeonato, parecia final Brasil e Argentina, não tinha lugar pra sentar. Prefeito entra na igreja, escoltado pela polícia, adverte. Padre, por favor, pega leve, senão eu vou te levar em cana, tu vai preso. A igreja estava abarrotada, quase não conseguia, as pessoas não tinham como respirar. Neguinho, aqui há anos não ia na igreja, estava ali. Mesmo que não era o mais devoto, estava ali. Aí o padre aparece, aquele silêncio, tensão, todo mundo xixi, xixi, xixi e tal, e lá vai o padre. Irmãos, estamos aqui reunidos hoje para falar do momento mais importante da vida de Cristo, a Santa Ceia. O prefeito respirou aliviado. Jesus, naquele momento, disse aos apóstolos, esta noite, um de vocês me trairá. Então, João pergunta, mestre sou eu? E Jesus, não, João não será você. Pedro pergunta, mestre serei eu? E Cristo respondeu, não, Pedro, não será você. Então, Judas pergunta, mestre, sou eu? Que merda, cara. Outro contando, né? Sim, saciado, eu gostei, eu gostei. Outro contando é melhor, meu Deus. Não, aí tu mandou bem, rapaz, melhor padre aqui na mesa. Não acreditei, né? Sim, só tem isso. Tem uma frase, um pensamento bagual aqui que o Magro mandou, que é o pensamento da semana. A gente está nessa onda dos Black Friday, né? Isso. Aí entraram aqui, ó. Black Friday, sem dinheiro, é igual pular carnaval com a esposa. Fica só observando as oportunidades passadas. Autor desconhecido e já falecido. Sensação da... Ai, 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 ai. Eu vou meter umas rapidinhas aqui, ó. Vamos lá. Foi, foi. Por que o peixe come muito, você sabe ou não? Por que o peixe come muito? Isso. Rapaz. Porque ele está sempre com água na boca. Rapaz. Boa, boa, boa. Gostei, gostei. O que acontece quando faz muito calor lá no Projac? Eles... Peraí, o que acontece quando faz muito calor lá no Projac? No Projac. Já. Ah, cara, eu não sei. Sexta-feira... É aquecimento global. Vai, eu nunca ia. Nunca. Certo que não. Pô, mas é óbvio. Qual é o lugar mais rápido de uma casa? Banheiro. Banheiro, porque quando tu dá a tua barriga, tu corre direto. É... Quais são as partes da casa? Isso. É... O corredor, Rafa. Rapaz. Rapaz, é verdade. Não, cara, o freio de mão está puxado. Mas tem casa que é tão pequena que nem corredor tem, né? É, não tem, não tem. Ô, meu, como é que se chama o cereal preferido do vampiro? Ô, meu, tá louco. O cereal preferido do vampiro. Pai, eu não entendo nada de cereal. Poxa, o cereal, meu. Sabe qual é? Aquele de manhã que tu dá pro gurizinho, pra guriazinha. É a veia. A veia. A veia. A veia, a veia. Aí o casal decide passar férias numa praia do Caribe, no mesmo hotel onde passaram a lua de mela 20 anos. Por problemas de trabalho, a mulher não pôde viajar com seu marido, deixando pra ir uns dias depois. Quando o homem chegou e foi pro seu quarto do hotel, viu que havia um computador com acesso à internet. Imediatamente, decidiu enviar um e-mail à sua esposa, mas errou uma letra no endereço e não percebeu que a mensagem foi enviada a outra pessoa. O e-mail foi recebido por uma viúva que acabara de chegar no enteiro do seu marido. O filho da pobre senhora, ao entrar na casa, encontrou a mãe desmaiada perto do computador, onde na tela podia ser ler. Minha querida esposa, cheguei bem. Imagino que tu esteja surpresa ao receber notícias minhas por e-mail. Mas agora tem computador aqui e eu posso usar o quanto quiser. Acabei de chegar e já vi que tá tudo preparado pra sua chegada na semana que vem. Já tô com saudade. Tenho muita vontade de te ver e espero que a sua viagem seja tão tranquila quanto a minha. Um beijo do seu amado marido. PS, traga pouca roupa, tá? Porque aqui faz um calor infernal. Amém. um beijo do seu amado marido. Um beijo da premina